E um homem de 50 anos morreu em um acidente no final da manhã desta quinta-feira na rodovia BR-146, próximo ao trevo de acesso a São Pedro da União. O homem estava em uma saveiro que colidiu com o caminhão dos Correios. O condutor do caminhão não teve ferimentos. Segundo informações preliminares, a vítima é morador de São Pedro da União.